Música O alho macho é o alho selvagem, que se multiplica através de bulbos. O plantio do alho macho é o tema do Emater Responde. A pergunta vem de uma telespectadora que vai ajudar você, que também tem interesse no assunto, e aprender como fazer esse plantio. Música O Emater Responde de hoje veio até Lomba Grande, em Novo Hamburgo, na propriedade do Sr. Lotário Corneli, para responder a dúvida técnica da nossa telespectadora da cidade de Dilermando de Aguiar, no Rio Grande do Sul, a senhora Ivorema Silva Stagmeir. E ela quer saber como se faz o plantio do alho macho. E quem vai responder a dúvida técnica da dona Ivorema é o extensionista da Emater, em Novo Hamburgo, Carlos Roberto Rocha. É contigo, Carlos. Dona Ivorema, o alho macho é tranquilo para se cultivar ele, plantar, né? É um alho que vem espontaneamente nas propriedades. Aqui, na propriedade do Sr. Lotário, nós temos aqui o alho que é plantado, o mês correto para se plantar ele é agora, no mês de maio, até junho pode ser plantado. E ele é colhido lá em dezembro, em torno de seis a sete meses, né? Do sistema vegetativo do plantio até a colheta dele. E se utiliza um espaçamento aí na faixa de 20 centímetros entre plantas, né? Para que ele tenha um bom desenvolvimento. Aqui nós temos uma cabeça do alho macho, né? Que ele está sendo, que foi colhido, né? Que foi colhido em dezembro. E hoje nós temos as plantas, né? Aqui plantado, com 15, 20 dias que foi plantado. Vocês podem perceber aqui, a senhora pode perceber o espaçamento em torno de 20 centímetros das plantas. Nós fizemos o plantio aqui dentro da agroecologia, como vocês podem observar o nosso terreno aqui, né? Em volta das plantas, né? Utilizando a matéria orgânica local. Solo, né? O solo, o solo é importante, né? Esse local para ser plantado o alho. Isso tem que ser um solo com bastante argila, digamos assim, né? Pode ser em solos pedregosos também, né? Que ele vem bem. E o alho, né? Esse alho, ele tem essa característica, né? Que nós chamamos de alho macho, que é um alho uns, né? Dentro das famílias aí também das cebolas, enfim, dos outros tipos de alho. Com seus nomes, logicamente, científicos, né? Mas ele vem, é uma característica importante, que ele vem bem espontaneamente. E o alho, que ele se difere do outro alho aqui, que nós podemos observar aqui, do lado ele coloca-se outra sementinha do lado, né? Que essa semente aqui será plantada também, ou ela vem espontaneamente, que vai nascer uma cabeça de alho, que depois, no outro ano, a senhora pode plantar o alho para ter esse tipo de formato, que é os dentes do alho que nós queremos, né? Para depois ser consumido e depois também ser replantado. Outros detalhes importantes também do alho, né? Não plantar em terreno muito úmido, né? Ele não tolera a umidade, então tem que ser em terrenos não encharcados, né? Terreno com bastante drenagem, né? E essa é uma das características do alho. Eu estou mostrando aqui também outra característica importante dele, na hora da escolha, digamos assim, da semente. Se a senhora escolher essa semente aqui, ele vai produzir esse alho aqui, esse alho redondo aqui, essa cabeça de alho redonda, que depois, se a senhora plantar essa cabeça aqui, a senhora vai ter esse outro formato, né? Que aí nós temos os dentes do alho que poderá ser, então, utilizado tanto para consumo, como eu falei, quanto para depois fazer o replantio de novo. Mas isso são características dessas espécies, né? Que ela vem espontaneamente com esses outros dentinhos de alho que vão produzir esse. Esse é o processo de, digamos assim, da evolução da espécie, né? Para ter depois um bom aproveitamento de uma cabeça de alho desse formato aqui. Na nossa janela rural, você vai conhecer a estratégia de conservação da mangaba, uma das frutas mais apreciadas do Nordeste. E saber como vivem as comunidades que tiram da extração dessa fruta o seu sustento. Seu nome científico é Ancórnia especiosa. Ancórnia, em homenagem ao botânico inglês Filipe Rencórnia, e especiosa, que significa bela, magnífica, vistosa. Mas no popular, ela se chama simplesmente mangaba. A fruta que tem garantido renda e dado sentido à vida de centenas de famílias brasileiras. A mangaba tem ampla distribuição no território nacional e pode ser encontrada desde o litoral do Nordeste até o Cerrado das regiões Centro-Oeste, Norte e Sudeste. Também é encontrada no Paraguai, no Peru e na Bolívia. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a mangaba é uma das plantas para o futuro. Uma categoria especial de valor econômico atual e potencial prioritária para a pesquisa e o desenvolvimento para o Nordeste e o Centro-Oeste brasileiros. A mangaba, ela está entre as primeiras frutas que foram registradas pelos portugueses no Brasil. E o primeiro relato de que se tem notícia em língua portuguesa foi feito por um padre, o Frei Bras Lourenço, em 1554, por ocasião de um naufrágio no litoral sul da Bahia, na atual região de Caravelas, em que toda a tripulação e os viajantes da embarcação sobreviveram comendo mangaba na região. Depois disso, os holandeses foram os maiores entusiastas da mangaba na história do Brasil. Foram eles que fizeram registros históricos, muitas pinturas, implantaram um jardim botânico com mangaba na cidade do Recife e exportaram conservas de mangaba para a Europa. Então, eles foram, durante esse período, os maiores divulgadores da mangaba no país. Antes de tudo isso, os índios foram os primeiros a utilizarem a mangaba, primeiro o fruto como fonte de alimento e o látex, popularmente conhecido como leite, para a fabricação de artefatos. O látex, a partir do século XIX, ele foi a parte mais nobre da mangabeira. Foi a partir dessa época quando vários cientistas e viajantes começaram a buscar em todo o mundo plantas que produzissem látex para a fabricação de borracha. Esse auge de uso da mangabeira, do látex da mangabeira para a fabricação de borracha, ele se deu no período das duas guerras mundiais. Atualmente, a atividade de extração de látex da mangabeira para a produção de borracha praticamente desapareceu. Apenas algumas comunidades extrativistas e tribos indígenas usam o leite da mangaba para remédios e para a confecção de bolas para jogos recreativos e competições. A intensificação do consumo da mangaba começou na região nordeste do Brasil na década de 1980, dinamizando o funcionamento das fábricas de polpas e sorvetes no lastro da valorização e consumo crescente de produtos saudáveis. O momento de ampliação do consumo coincide com a modernização da agricultura que resultou na destruição de áreas nativas. Assim, a valorização da fruta contrasta com a diminuição das plantas, cuja ocorrência é significativa em alguns estados do Brasil, mas quase devastadas em outros, como em Pernambuco. O problema com a conservação dos remanescentes de mangabeira chamou a atenção de pesquisadores da Universidade Federal do Pará e de duas unidades da Embrapa, localizadas em Aracaju, Sergipe e na capital paraense, que iniciaram em 2003 um trabalho de identificação das áreas e seus principais problemas. No Brasil, esse trabalho teve como propósito a identificação de áreas naturais de ocorrência de mangabeiras e também a identificação dos grupos historiativistas e caracterização destes grupos que atuavam no extrativismo. Em geral, esses grupos, eles pertencem ao segmento dos denominados povos e comunidades tradicionais, porque eles são culturalmente diferenciados, eles têm uma relação muito intensa com os recursos, dominam saberes importantíssimos associados tanto às mangabeiras como aos recursos que estão no seu entorno, têm na oralidade, quer dizer, uma das suas expressões fundamentais para a transmissão desses saberes. As principais ameaças aos remanescentes de mangabeira são a expansão das áreas de cultivo, desde a década de 1970, com monoculturas como cana-de-açúcar, coqueiro, eucalipto, pastagem, milho, algodão e soja, tanto no litoral do Nordeste como no cerrado do Brasil Central. Também são ameaças à prática do extrativismo da mangaba, à especulação imobiliária nas áreas de apelo turístico e próximas às grandes cidades do litoral, além do crescimento da carcinicultura, que é a criação de camarão em cativeiro. O resultado é a redução da vegetação nativa, a destruição do ecossistema de manguezal e a diminuição das coletas de crustáceos e moluscos, atividade exercida por muitos povos extrativistas. A mangaba hoje está muito importante, antes não tinha valor nenhum, antes a mangaba se acabava no pé, ninguém catava, hoje como eles estão vendo que a mangaba está sendo importada para fora, aí claro que eles estão reservando as áreas deles para catar para eles, e não quer que nós catadoras que não temos terra vai catar na área deles. Se não tivesse o corte de mangabeira, que várias pessoas derrubaram muito a mangabeira, inclusive no Pontal teve muitos cortes de mangabeira, e agora eles estão preservando, porque a mangaba está importante, quem tem suas áreas está preservando, quem tem áreas sem mangabeira está plantando. E cada vez mais fica difícil para nós catadoras, porque nós não temos área nem para catar e nem para plantar. Aí para nós catadoras que vivem da mangaba é que está difícil. Isso agora para os fazendeiros não, para os donos de sítio não, porque eles têm e vendem a quem quer, dá a quem quer, e para nós catadora cada vez mais está difícil. A mangaba é tão importante para nós como moradores aqui do campo da mangaba, porque é um recurso que gera renda familiar para todas as comunidades, no tempo da colheita, no tempo da mangaba madura. Aí as famílias vão colher a mangaba para vender em paneirinhos, fazer cremes também, então guardar as polpas para vender também com preço maior. Então por isso, ela é de uma grande importância para nós aqui do campo da mangaba. As catas da mangaba elas se tornam um modo de sobrevivência para as pessoas que não têm emprego, aí elas vão nos sítios e catam as mangaba para fazer a sua sobrevivência. Na Seasa de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas no quilo do pepino salada e do limão taiti, ambos comercializados a R$ 1,75, com aumento de 16,67%. As maiores baixas foram detectadas no preço do quilo da batata inglesa, comercializado a R$ 1,10, com queda de 21,43%. E no molho de agrião vendido a R$ 1,00, com redução de 20%. No quarto bloco você vai ver como foi o lançamento do Plano Safra Gaúcho 2017-2018 e também a nossa receita da semana, como fazer o queijo Minas ou frescal. Aguardem! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto